Só um mansado, o que que ele foi? Fala! Ele foi lixeiro, foi quem detrou, fui lá na praça, o menor foi carmelou, o Deus é seu disposto, sua dedicação, pois o menor é todo que uma prima é... Ele foi lixeiro, foi quem detrou, foi quem detrou, foi quem detrou, o menor foi carmelou, o Deus é seu disposto, sua dedicação, pois o menor é todo que uma prima é padrão, só quem é puro de coração, só quem fecha, levanta a mão e faz o pé, eu tô agindo, mano, eu vi, eu vi na vitória, É, mano, é assim que é, aí, é só você correr atrás, o menor, corre atrás, os mãos, vai alcançar, mano! Pois o menor, que apareceu na vida, pois o seu sonho, que era uma companhia, mais uma filha, que ficava no meu filho, meu inimigo, Muito forte! Muito forte! Muito forte! E Deus do seu esforço, sua dedicação Hoje o Neno é dono, a fila é paixão Se ele for encheu, o Neno é dono Vula na praça, o Neno é dono E Deus do seu esforço, sua... Se liga só, eu vim lá no Rio, agora sua vitória Foi Deus! Oh, 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 oh Faz o P de vencedor Foi Deus! Oh, 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 oh Só geral, geral, faz o P Faz o P, faz o P de vencedor Foi, faz o P Faz o P, faz o P Foi, faz o P Cadê o Flamenguista? Que isso aí? Pois o menor Que a parada da vida Pois o seu sonho Que era o pai de uma filha Passava por essa cidade Mil e mil De forma a parada de idade E o menor Que queria esse sonho Na mão de uma Coraçãozinho pra você E sua esposa Geral que confunde Jesus Cristo Geral que torce pro Megão Levanta a mão É só assim, mano É só assim Ele foi licheiro Ele foi licheiro Vai, tenta, tanto Ir lá na praça O velho não foi clara Procure seu amor Sua dedicação Foi, faz o P, faz o P a, faz o P Geral que torce pro Megão Ele foi licheiro Vai, tenta, tanto Ir lá na praça O velho não foi clara Liga do P, faz o P, faz o P Gerão, não foi tão bom, vai! Oh, 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 oh Sua torcida do merdao Mais um pé Oh, 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 oh Mais um pé, mais um pé, mais um pé, mais um pé Mais um pé É de cima de um moro, né, moleque? Mais um pé, mais um pé E a gente tem uma mão, entregaria dois Mais um pé, mais um pé É isso aí É muito...